Vou deixar uma palavra para vocês, uma palavra que eu creio é um norte, é uma direção. Está no coração do pastor de vocês que nesse novo ano vamos dar uma forte ênfase no começo do ano para discipulado, para termos pessoas para quem falar do evangelho do reino. Vai ser uma ênfase que o senhor está me incomodando a participar da igreja. Mas começa com uma posição pessoal, uma atitude pessoal, uma postura pessoal, uma declaração para Deus de eis-me aqui, usa-me a mim. Romanos 14, verso 5. Primeira palavra que eu vou dar nessa noite é sobre essa virada de ano. Há pouco tempo atrás preguei que o calendário de Deus é diferente do nosso. Esse civil, né, que nós nos adequamos a ele. Na verdade, na Bíblia, você não vai ver dia 31 de dezembro em lugar nenhum. Não tem na sua Bíblia. Tem na sua Bíblia? 31 de dezembro? Significa o que para Deus, então? Nada. É um marco civil, não é um marco religioso. Amém? Convencionou-se, convencionou-se, essa virada de ano, 31 de dezembro. Mas não tem importância. Você vai ver no texto que Paulo orienta aqui, que alguns vão dar muita importância e outros vão dar a menor importância. Nenhum nem outro está errado. Aquele que dá muita importância, a hipotética virada de ano daqui a poucos minutos, que era verdade, irmão. Lá na Austrália já está em 2024. Ó, há 12 horas atrás. Já entraram já em 2024. Então é uma coisa meio sutil, né? Está virada de ano. Se eu pregar muito aqui, vocês não vão nem perceber que já vão ter entrado um ano. Se eu pregar mais de 40 minutos. Então é algo muito sutil. Mas alguns usam essa data para fazer propósitos, para fazer promessas que não cumprem, que vão parar de comer, certas coisas. Né? Esse ano eu vou fazer isso. Esse ano eu vou fazer aquilo. Esse ano eu vou entrar na academia. Entra nada. Entra nada. Promessa vazia. Mas as pessoas usam essas datas para fazer as suas projeções, proposições. Olha o que está escrito aí em Romanos 14, 5, verso 5, 6. Quem quiser ler com o pastor de Boisato. Ele diz assim, ó. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Isso na igreja. No âmbito da igreja, do corpo do Cristo. Um faz diferença. O outro acha que todo dia é tudo igual. Um dá muita importância. O outro acha relativo. Tudo igual. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Amém? Você dá muita importância a essa virada. Tudo bem. Está bem definido no seu coração isso? Tranquilo. Não é pecado. Não está nada errado. Mas também tem gente que não vai ver grande importância. Porque o dia de hoje, que vai se findando nesse convencionado horário, vai dar continuidade daqui a pouco. Daqui a pouco estaríamos ali comendo, celebrando. Qual é a diferença significativa mesmo? Uns vão dar muita importância. Outros não vão dar importância muito grande. E cada um deve definir isso na sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Você dá glória a Deus. Eu creio que Deus vai mudar a minha sorte nessa virada de ano. Glória a Deus. Ficar firme na sua fé. Está fazendo para o Senhor. E quem come para o Senhor, come. Daqui a pouco estaremos comendo. Porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come. E dá graças a Deus. Ou seja, resumo da óculos. Você dá importância a essa virada. Glórias a Deus. Você não dá muita importância. Glória a Deus de nenhum jeito. Você continua sendo fiel. Não muda muita coisa. Amém? Agora, por favor, em Provérbios, capítulo 16, verso 1. Provérbios, capítulo 16, verso 1. Em viradas de ano, toda vez que chegamos nessa data, nossos corações são impelidos a fazer projetos, proposições, planos. Na verdade, deveríamos fazer planos sempre, né, irmão? Temos que ser diligentes e fazer planos sempre. Não esperar a data de 31 de dezembro. Provérbios 16, verso 1, até o verso 3. Vamos ver que a palavra nos ensina sobre fazer planos. Mas como o calendário civil meio que rege as nossas ações, não é? Pessoas, por exemplo, entram em férias em dezembro. Os alunos param de estudar em dezembro. Então, tem uma conjuntura, né, de situações que terminam em dezembro, para começar em janeiro. Então, já que é assim, e as pessoas aproveitam para fazer planos para esse novo ciclo, como é que a palavra de Deus nos ensina. Vamos lá? Provérbios 16, 1. O que é que diz a palavra aí, irmãos? O coração do homem pode fazer planos. Então, você tem o direito de fazer planos. Todos nós temos o direito de fazer planos. Você pode projetar alguma coisa que você não conseguiu concluir em 2023, mas você gostaria de iniciar esse novo ciclo com esse plano, com esse propósito, com esse projeto. Quantos têm um projeto que não conseguiu fazer em 2023, mas crê que vai conseguir nesse novo ciclo, nesse novo ano. Tem projetos? Tem alguma coisa a alcançar? Tem uma vitória para ser alcançada? Uma conquista? Quer no âmbito familiar, quer no âmbito de trabalho? Nós podemos fazer planos. Deus nos deu inteligência, sabedoria, capacidade intelectiva, para que nós pensássemos e criássemos projetos. Amém? Então, vou repetir o verso 1. Vamos lá? O coração do homem pode fazer planos. Você pode. Você pode fazer planos. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos. Mas o Senhor pesa o Espírito. Aí que está o detalhe importante. Nós podemos planejar, nós podemos ter sonhos, projetos, ambições, mas Deus vai pesar nossas intenções. Qual é a intenção desse seu plano? É para a glória de quem? É para a tua própria glória? É para a glória de Deus? De alguma forma, Deus vai ser exaltado nesse seu plano? Ou é um plano absolutamente egoísta? Porque os homens fazem plano e aos seus olhos é para tudo certo. Nós achamos que o nosso plano é ótimo. Mas enganoso é o coração humano. E vamos perceber que os nossos planos têm que ser submetidos à vontade de Deus. Amém, por um santo? Não adianta você querer coisas ambiciosas se Deus não tem isso para a sua vida. Não adianta. É lutar contra a força maior que é Deus. É possível nós fazermos planos. Deus permite que fazemos planos. Mas nós temos que ter a consciência que nem todos os nossos planos são bons. São bons só aos nossos próprios olhos. Olha o verso 3 desse texto aí. Qual é o conselho? Vamos lá? Confia ao Senhor as tuas obras. O que você quer realizar. E os teus designos, os teus projetos, teus planos, teus desejos serão estabelecidos. Amém? Então, em primeiro lugar, eu posso planejar coisas. Eu posso ter anseios, sonhos, planos, projetos. Sabendo que esses projetos vão ter que ser apresentados diante de Deus. Como estão entendendo? Eu tenho um projeto. Eu quero fazer isso. Eu quero viajar para Paraíba esse ano que eu não fui em 2023. Desde 2019 que eu não fui na Paraíba. Em 2024 eu vou na Paraíba. Em nome de Jesus. Esse é o meu plano. Mas o meu plano vai estar sujeito à vontade soberana de Deus. Então eu vou pegar o meu plano e vou apresentar para o Senhor. Senhor, é o meu desejo alcançar a graça de estar com o pastor Souza na Paraíba. Esse ano é o ano de 2024. Então eu peguei o meu plano, aquilo que eu acho que é bom e apresentei diante de Deus. Confiei aí. Vamos entender. Assim são todos os nossos planos. No mundo, quando a pessoa não tem Deus, ela faz tudo da cabeça dela. Quer seja bem sucedida, nas nações empreitadas, que ela se dê mal. Ela não tem um governante. Ela não tem um senhor. Um dono. Mas nós fomos comprados. Temos dono. Nós temos alguém que nos guia pelo seu Santo Espírito. A nós não é dada essa autonomia toda de fazer o que quiser. Você tem a autonomia de fazer o plano. Mas você tem a obrigação de apresentar ao Senhor. Amém, Pão Santo? Todos os planos dependerão exclusivamente da vontade de Deus. Aquele Tiago 4.13. Abre aí, por favor. Tiago 4.13. Eu acho que isso é um dos textos mais lúcidos. Como é a vida, né? Está aí em Tiago. Tiago 4.13. Enquanto você abre, eu cito aqui o Salmo 37, famoso Salmo 37. 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Há toda uma direção na Bíblia para nós confiarmos que Deus sabe o que é melhor para nós. Tiago 4.13. Planos dependem da aprovação de Deus, da vontade do Senhor. Quantos já conseguiram achar? Vamos lá? A palavra do Senhor ensina assim, no Novo Testamento. Atendei agora, vós que dizeis. Hoje ou amanhã, iremos à cidade tal e lá passaremos um ano. Esse é o plano. Não é? Alguém planejou isso. Eu vou viajar, vou ficar um ano lá naquele lugar. Não é? Eu vou para Portugal, vou ficar um ano lá em Portugal. Esse é um plano. Aí a palavra de Deus é assim. Como é que é? E lá passaremos um ano e negociaremos. Ou seja, querendo prosperar, fazer lucro. Com algum tipo de produto, venda, alguma coisa assim, negócio. E teremos lucros. Olha aí o plano. O plano está aí na mesa. Aí a palavra nos ensina o seguinte. Verso 14. Vamos lá? Vós... Eu queria que você lê assim, voz alta, quem está com o celular. Quem está com a Bíblia aí. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se descer. Já jogou um balde de água fria nas nossas grandes pretensões. Vou fazer, vou acontecer, vou prosperar, vou ganhar dinheiro. E aí a palavra nos chama para a realidade. O que somos nós? Almas viventes, que vivemos pela graça de Deus, mas somos como uma neblina que passa. Aí ele vai concluir, verso 15. Olha só que interessante. Em vez disso, devis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Ou seja, tudo que eu planejar, só terá êxito se Deus permitir que eu viva a tal plano. Quanto dizer, amém? Ah, meus irmãos, ninguém está pensando em descansar no paraíso agora. Mas se tiver que descansar no paraíso, vai. Quem pode contra a mão de Deus? Quem pode contra o designo de Deus? Amém? A palavra não é desestimuladora. Ela não é um balde de água fria. Ela é realista. Existe um Deus controlando nossas vidas. Nossas vidas estão guardadas nas suas mãos. Eu tenho planos. Eu quero chegar, concluir meus planos. Que o Senhor me leve cada vez mais longe aí no país. Quero ir a outros estados. Esse ano eu pude estar no sul. Nunca tinha ido para o sul. Sempre para o nordeste, centro-oeste. Para cima eu já subi, mas não tinha descido ainda no país. Fui esse ano a Curitiba. Fui em São Paulo, inteiro de São Paulo. Eu tenho planos de continuar viajando com os meus irmãos pastores. pregando o evangelho do reino para outras pessoas. A alegria, o impacto que é essa palavra do coração. Esse é o meu plano. Poder levar o evangelho a vários locais. Mas vai depender da vontade soberana de Deus de me manter na terra dos viventes. para eu concluir meu plano. Se ele quiser, ele me guarda. Se ele quiser... E quando eu falei guarda, é guarda no paraíso, meu irmão. Ele me tira, me subtrai, me bota lá guardadinho no paraíso. Esperando a ressurreição. Se ele quiser... Não, Damás. Você vai ficar aqui ralando nessa terra, nesse mundo tenebroso aqui. E eu fico aqui trabalhando para ele. Paulo diz, né? Viver é Cristo. Morrer é luto. Ninguém entende isso. Parece coisa de fanático, de maluco, doido. Não é? É muito difícil para nós encarar esse texto com a profundidade que ele tem. Quem já entregou a vida na mão do Senhor, está na mão dele. Se tiver que descansar, é lucro também em Cristo. Amém? Mas eu não quero falar da passagem. Estou falando que a nossa brevidade de vida é uma realidade. E os nossos planos dependem da soberania e da vontade de Deus. Amém? Se o Senhor quiser, viveremos. Se quiser, faremos isso ou aquilo. Faça planos. Coloque diante do Senhor. E espere a boa vontade de Deus a teu respeito. O que Deus tem preparado para você nesse novo ciclo de 2024? Realmente, eu não sou profeta. Eu não tenho como profetizar sobre a tua vida. Mas eu vou sempre esperar que Deus faça o melhor por você. Porque Deus tem planos. Deus tem planos para nós. Amém? Volta lá em Jeremias, capítulo 29, no Antigo Testamento. O Senhor tem planos específicos para a nossa vida. Jeremias 29, 11. Essa palavra foi dada ao povo de Israel lá atrás. Mas nós, como igreja do Senhor, também Israel de Deus, nós podemos nos enquadrar nesse texto. O Senhor trata os seus filhos da mesma maneira. Deus não faz distinção entre Israel natural e Israel espiritual. Jeremias 29, 11. Quantos já conseguiram achar? Olha o que Deus diz para o povo de Israel. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Deus chama para si a responsabilidade da sua soberania e diz. Vocês não sabem de nada. O que vocês sabem a respeito do dia de amanhã? Nada. O que vocês sabem a respeito da próxima semana? Nada. O que vocês sabem a respeito do próximo mês e ano? Nada. Eu, Deus, é que sei que pensamentos que eu tenho a vosso respeito. A vida de cada um de nós aqui está diante de um Deus que cuida. Que livra, que guarda, que protege, que nutre, que fortalece, que renova, que restaura. Como estão entendendo? Deus é que sabe o que vai acontecer para nós no próximo ciclo. Eu é que sei que pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Normalmente são pensamentos bons que Deus tem para nós. O Senhor nos ama. Então diz assim, na continuidade. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, Deus sabe que nós queremos as coisas que queremos alcançar, os sucessos que desejamos ter. E Ele há de cumprir boas coisas em nossas vidas. Verso 12, igreja, vamos lá? Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Verso 13, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Como nós não sabemos que plano Deus tem para nós, específico, nós devemos viver na dependência da busca diária em oração. A oração é o grande elo, o grande instrumento que Deus nos deu para alcançarmos o céu, para alcançarmos o trono da graça. Se você não sabe o que Deus tem reservado para você, nesse novo ciclo, eu também não sei. Nenhum de nós sabe. Mas pela oração, você se achega a Deus e Deus te guia. Vai revelando, vai te mostrando, vai te agraciando. Quantos dizem amém? A importância de estar em conexão com Deus. Eu falei agora, recentemente, criei no último domingo, falei que a minha oração aumentou bastante. Por muitos anos, mesmo sendo pastor, eu orava umas três vezes por semana, irmãos. A realidade é essa. Eu não vou aqui perguntar quantas vezes você ora por semana. Mas eu tirava para orar mesmo, orar mesmo, não é aquela oração rapidinha de de manhã, quando acorda, nem na hora do almoço. Falando de um período de oração, né? Um tempo bom ali, abenço o Senhor, orando. Eu fazia isso umas três vezes por semana. Não era todos os dias da minha vida. Mas há cerca de dois anos atrás, o pastor, meu cunhado, o pastor Mauro, ele me desafiou a orar todos os dias. Num horário específico, eu e ele. Eu aqui no Rio de Janeiro, ele lá no Mato Grosso do Sul, e aqui na Uana. E assim começou. E eu comecei a interceder pelo ministério dele, já orava. Mas o desafio me fez empreender um propósito de oração muito maior do que eu orava antes. E isso fez muita diferença na minha vida. Na minha vida particularmente com Deus. Eu tenho certeza que muitas das vitórias que a igreja alcançou, também tem base na minha intercessão. Então, estou me arrogando. Estou falando que a qualidade da minha comunhão com Deus melhorou. Melhorou consideravelmente. Eu não consigo mais. Se antes era difícil orar todos os dias, agora eu não consigo mais ficar sem orar um dia. Não dá mais. E aí as orações começaram a variar, né? Não só por vocês, as minhas ovelhas, a quem eu coloco diante do altar regularmente. Comecei a colocar mais gente nas minhas orações. Outros pastores, outros ministérios. Eu intercedo por pessoas que estão nos Estados Unidos. Intercedo pela irmã Rosemary que está na Alemanha. Intercedo por duas irmãs que estão na Inglaterra. Inclusive, uma delas, nesta última reunião que tivemos, quarta-feira. Foi quarta? Foi. Foi quarta-feira. Ela estava tendo o filho dela em emergência. Nasceu antes da hora. Cesareano de emergência. E a criança teve uma parada respiratória. Eu acho que é o primeiro filho dessa irmã. E a criança teve uma parada respiratória. Qual é o quadro que você imagina que é quando você ouve um negócio desse? Nasceu de emergência, teve parada respiratória. Sequela. O nosso cérebro não pode ficar sem oxigênio por alguns segundos. Quando o oxigênio não chega no cérebro, morre algo mais cérebro. E ela ficou ali com o seu bebê internado. Ou ser cesariana. E passou um dia no mistério. Eu mandei a oração para ela. Falei que a igreja estava orando. E passou um dia no mistério. Eu não sabia o que estava acontecendo com ela. Mas ela estava se recuperando da cirurgia dela. E aí ontem, irmãos. Para a glória de Deus. Consegui entrar em contato com a irmã de novo. Lá da Inglaterra. Ela disse, pastor, estou eu e meu filho de alto aqui dentro de casa. Glória a Deus. O Natan está bem. Ninguém sabe o que aconteceu. Ela não soube me explicar o que aconteceu. O Natan está bem. E eu estou me recuperando da minha cesárea. O garoto teve uma parada respiratória, Jesus. Nasceu prematuro. Mas estava de alto junto com a mãe dentro de casa. As intercessões fazem tanta diferença. Eu sei que a igreja ora. Muitos de vocês oram. Mas o que eu estou falando é o seguinte. Aquela proposição. O desafio de orar mais. Tem feito diferença na minha vida. Tem mantido de pé. Pastor de vocês. Tem ficado de pé. Onde muitos têm caído. Não é fácil, não é? As batalhas espirituais. As lutas. As cargas. Cada um de vocês que sofre, eu sofro junto. Tem alguém doente, eu sofro junto. Está passando por tribulação, eu sofro junto. Sobatizo tudo no meu corpo. Mas Deus tem dado graça. Porque eu aumentei minha comunhão com Deus. A palavra de Deus diz para a gente buscar. Busca o Senhor. Já que não temos como saber o que vai acontecer. Com a nossa vida amanhã. Busca o Senhor. Ora a Ele. Amém? Como diz o texto. E Ele vai se manifestar a você. Por favor, abra agora. Eu estava em Jeremias, não é? Muito bem. 2 Tessalonicenses 1.11 Falando ainda de oração. Já estamos chegando no finalzinho da palavra. Olha só o que a palavra de Deus diz. 2 Tessalonicenses 1.11 Já chegaram lá? Por isso também não cessamos de orar por vós. Para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Amém? Então diga-se comigo. Deus também tem planos comigo. Eu comecei dizendo que nós podemos fazer plano. Mas e os de Deus já estão programados no coração dele? A teu respeito, a meu respeito. Deus tem plano conosco, irmãos. Toda obra de fé, obra feita na fé no Senhor, que o Senhor preparou para nós, Deus tem obra com a sua vida. Se estamos aqui na terra dos viventes ungidos pelo Santo Espírito, é porque Deus tem algum propósito. você não recebeu o Espírito Santo para ser só salvo. Você recebeu o Espírito Santo prioritariamente para testemunhar de Jesus. Amém? Em Efésios 2.10 diz assim, Pois somos feitura dele. Foi Deus que nos fez. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Deus tem plano de usar a minha vida e a sua. Nós fomos criados para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Agora que você pensou nos seus planos particulares, começa a pensar qual é o plano de Deus para a sua vida. Como Deus pode te usar nesse novo ano? O que você acha que Deus quer fazer através da sua vida? Você consegue se imaginar dentro do projeto de Deus? Consegue se imaginar fazendo algo para o Senhor nesse novo ano? Deus tem obra para você. E o livro? Está lá se encolhendo ali. Isso é uma bênção. Pessoal, Deus tem um propósito para todos nós, irmãos. Existem obras que eu vou realizar e existem obras que vocês vão realizar. Você tem que estar ciente que tem uma obra preparada de antemão, dentro da eternidade, para que você realize. ela é uma obra intransferível porque Deus quer usar você. Não é só eu. Você tiver o entendimento que é um vaso para uso do seu possuidor, como diz a palavra, Deus tem algo que você vai fazer através de você e não é de mim. As minhas obras preparadas de antemão na eternidade, eu vou fazer. Mas as tuas, é você que vai fazer. A tua, Joaíra, é você que vai fazer. quando Deus colocar alguém na sua frente para você orar, é você que vai fazer. Eu sou eu. E assim, Valdinete, Graziella, irmão Moacir, Luciana, você também, minha querida. Deus tem um propósito para a sua vida, não tem dúvida. Você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra. Todos vocês, para Ele dizer o nome de cada um de vocês. Existe uma obra que Deus vai realizar através da sua vida. É o plano de Deus para você. através de você. Amém, queridos? Vamos deixar Deus nos usar nesse sentido. Abre aí Filipenses 3,12, já terminando, já vamos entrar no momento final desse ano. Filipenses 3,12, proponha alvos em Cristo. Você está em Cristo. Os teus alvos têm que estar dentro do projeto de Deus. Em Cristo Jesus. Para a glória de Deus Pai. Filipenses 3,12, e depois só mais um versículo e terminamos a mensagem. Vamos lá? Olha o que Paulo diz. Vamos lá? Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido o que, igreja? A perfeição. Primeira coisa, nós temos que pensar. a perfeição é alvo de todos nós. A perfeição parece uma utopia no mundo. É impossível ser perfeito. Tem cristão que diz perfeito só Jesus. Mas Paulo diz a perfeição é um alvo a ser buscado. Por quê, queridos? Por mais que não alcancemos a plenitude da perfeição antes da glorificação, toda a nossa busca de perfeição de melhorar. nós precisamos pensar em melhorar. Se você já alcançou esse nível de aperfeiçoamento, não é suficiente. Você pode aumentar mais. Se você já conquistou vitórias na sua vida em áreas onde você era deficiente, você pode melhorar mais. Se você já santificou áreas da sua vida, tem outras áreas ainda para santificar. tem mais renúncia para fazer. Tem mais cruz para carregar. Tem dimensões espirituais para obter. Tem dons espirituais para experimentar. Quanto estão entendendo? Tem missões para você realizar. Paulo fala de perfeição. A perfeição é o modelo de Cristo. É o nosso modelo. Se não alcançamos ainda, continuamos perseguindo esse alvo. E ele diz assim na continuidade. Mas prossigo, vamos lá, lê comigo. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então todos nós temos o mesmo alvo. Conquistar aquilo que o Senhor pensou a nosso respeito. Verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos ou aperfeiçoados, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Agora lê, por favor, o verso 16 em voz alta. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Qual é o seu alvo espiritual para esse novo ciclo? Que dimensão você quer alcançar? Qual é a estatura de aperfeiçoamento em Cristo que você pode alcançar? É uma reflexão para você pensar. Tantos alvos que eu falei no começo aqui, quer fazer academia, quer ficar maguinho, fitness. Isso é bobagem, irmão. Tem que ter saúde. Mas a gente propõe uns alvos tão bobo, às vezes, tão sem sentido. Esse ano eu quero aprender a tocar violão. Legal. mas eu queria propor para você entrar agora nesse novo ciclo daqui a poucos minutos propondo alguma coisa espiritual para alcançar. Um alvo espiritual, um crescimento espiritual, uma vitória na sua vida espiritual. Como estão entendendo? Coloca um alvo espiritual, não só as coisas materiais. Eu quero alcançar isto em Cristo nesse novo ano. eu quero alcançar essa dimensão mais elevada esse novo ano. Eu quero andar em dimensão superior. A palavra diz que podemos andar nas maiores alturas. A palavra nos incita a viver com a mente em Cristo no alto onde o Senhor está assentado. A palavra nos incita a isso, a sair do plano terreno, a sair do plano das angústias humanas, a preocupar com isso, com aquilo, com aquilo outro. E começar a pensar em Cristo, pensar nas coisas como o Senhor pensa. Ter alvos espirituais. Quanto estão entendendo? Vamos entrar nesse novo ciclo, irmãos, com alvos. Quero conduzir vocês nessa noite a isso. Quando estivermos aqui orando para essa entrada, você vai colocar diante de Deus um alvo espiritual, uma vitória, vencer talvez um embaraço, um pecado, um vício. Qualquer que seja o alvo que se aperfeiçoará mais. E aí você passa a andar nessa nova dimensão. Quanto estão entendendo? Mas ainda buscando a perfeição. Então, depois de alcançar aqui, tem que pular mais para cima. é sempre crescente. Nunca é estagnado e nunca deve declinar. É um ascendente buscando a perfeição em Cristo Jesus. Amém? Por último, Colossenses 1,10. É o último texto. Vou colocar vocês de pé, nós já vamos orar. Já vamos estar entrando aí no novo ano. Colossenses 1,10. Queria que você abrisse, por favor, ou então acesse aí no seu aplicativo no celular. Pode ficar de pé, igreja. Vamos ficar de pé. Quantos concordam com as palavras que ouviram nessa noite? Vou recapitular para você lembrar. Deus diz que nós podemos fazer planos, planos pessoais. Podemos fazer planos, irmão? Podemos. Mesmo assim, esses planos têm que ser submetidos a Deus. Amém? A palavra do Senhor nos incita a buscarmos alvos espirituais em Cristo. A dimensão que o Senhor quer para nós. A nossa vida, ela é breve, ela é um vapor, uma nuvem, uma neblina. Então, eu tenho que gastá-la com sabedoria. Não posso perder tempo. A palavra de Deus diz, remindo o tempo porque os dias são malos. Não dá para deixar a vida me levar. Não é aquela cansaia do mundo ali. Não dá para deixar a vida me levar, não é assim. Estabelecer metas e correr atrás dessas metas. E a palavra me incita a ter metas espirituais em Cristo Jesus. A crescer, a parecer mais com o Senhor Jesus. Fazendo muitas renúncias. Fazendo a nossa parte. nós vamos alcançar isso em nome do Senhor. Colossenses 1,10. Vamos lá, igreja. Quem quiser ler em voz exata com o pastor, o último texto. Afim de viver-des de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, para agradar a Deus de todas as maneiras. Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Quantos dizem amém? Propor de Deus para nós, irmãos. É esse. Viver de modo digno do Senhor a santidade. Viver agradando a Deus em tudo para o seu inteiro agrado. Frutificar em boa obra. Nós vamos realizar a obra de Deus na Terra. Os dias se abreviam. São pregar o Evangelho do Reino. E, por último, obtendo o pleno conhecimento do nosso Deus. O aperfeiçoamento. Chegar à estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Creia. Esse é o roteiro, né? Que o Senhor nos deu aqui nessa virada de ano. E a proposição vem agora. Amém? Nós vamos orar. Estamos bem pertinho. Falta 10 minutos só para entrar o novo ano. Para quem liga para isso. Lembra aqui? Tem uns que não lidam. Eu sou um desses. não quero jogar... Não quero jogar água na sua... esfriar a sua empolgação. Mas eu não ligo. Você liga, José? Eu vou pro dia. Daqui a pouco nós vamos comer e vamos dormir e o que vai diferenciar? É isso aí. A Lívia matou tudo agora. É uma questão imaginária. Há uma fronteira imaginária que vamos romper daqui a 10 minutos. para mim não tem limite. Para mim não tem limite. Sinto muito por vocês. Olha, quem guarda o dia para Deus o faz, é isso que lemos aqui no primeiro texto. Não tem problema. Glória a Deus. Você está achando que daqui a 10 minutos você está notuando. tá bom? Para você é assim? Beleza. Não tem problema nenhum. Consaga nos primeiros minutos. Ah, eu não tenho esse poder, mano. Ah, Jesus. Eu não tenho esse poder, não. Aquela é uma potestade pesada para sair de lá. Aquela é pesada. para você que daqui a 9 minutos vai virar uma... Como é que você falou aí? Uma questão imaginária na sua mente que vai virar para o outro ano. Beleza. Não é para mim que não ligo? Para mim é um ano de servir ao Senhor do mesmo jeito. Estou servindo ao Senhor do começo até o fim desse período e quero entrar com o mesmo espírito de servir. Amém? Então, já que você quer essa marca já que você quer uma marca que está virando para o novo ciclo aproveita esse momento para consagrar a Deus esse novo ciclo. Amém? Aproveita esse momento para se dispor a tudo isso que foi dito aqui. Que você quer crescimento que você vai buscar planos espirituais planos que façam a obra do Senhor avançar e não somente planos particulares. Amém? Não tem problema ter planos particulares. Mas pense em coisas espirituais também para alcançar. Eu quero orar com vocês e eu queria que você desse a mão aos seus irmãos. Nós estamos aqui como igreja. Então é corpo, né? Dá a mão aos seus irmãos. Faz aquela correntinha bacana. Já, já vamos estar aí confraternizando o novo ciclo que para mim não faz a menor diferença. Vamos lá. E aí vamos estar partilhando também a comunhão da comida, né? Comendo ali as comidas gostosas, gordurosas. Já entrando com as gordurinhas na corrente sanguínea. Mas eu queria conduzir você nesses minutos que faltam a focar naquilo que é mais importante a sua vida espiritual. A focar no plano de Deus. O que ele traçou para a sua vida. Deus planejou algo para fazer através de você. O que é meu é meu. O que é teu é teu. Isso é muito objetivo. O que Deus tem para realizar através da vida do pastor eu vou dizer para ele o tempo todo. Deixe-me aqui. Pode me usar. Mas o que Deus tem para realizar através da sua vida. O que você pensasse nisso agora? Que obra Deus vai te instrumentalizar? Você vai ser o instrumento, o vaso na mão de Deus. Quantas vidas você pretende alcançar? Quantas almas você quer resgatar das mãos do inimigo? Por quantas vidas você vai orar e interceder? Você tem alvos de aumentar sua comunhão com Deus, com Jesus? Você tem alvos espirituais de ter dons para fazer a obra? O que quer que seja esse alvo espiritual eu queria que você colocasse agora diante do altar enquanto o pastor estiver orando. Amém? Coloca dentro do Senhor. Senhor, eu estou aqui, estou na terra dos viventes, não importa a minha condição de saúde, não importa a minha idade, idade nunca foi problema para Deus. nunca. Ele fez o homem de 100 anos ter filhos e fez o homem de 80 anos liderar um povo que está saindo do Egito com 80. Idade não é problema nenhum para Deus. Então, você diz, ah, não posso servir ao Senhor porque eu estou na certa idade, isso não é verdade. Se você quiser, Deus pode te usar. Usar a sua boca, usar a sua inteligência, usar o seu ser para abençoar outras vidas. Amém? Então, vamos fazer essa oração juntos e quando eu terminar nós teremos entrado no novo ciclo. Amém? Pai Santo, louvado seja o teu nome. Deus maravilhoso, Deus bondoso, grande é o teu amor pela nossa vida, Senhor. Nós reconhecemos o teu amor e não é de uma maneira filosófica ou poética. Nós vemos isso cada dia do nosso existir. Nós vemos isso quando acordamos de manhã, porque dormimos, Senhor, e ao acordar o sol já está brilhando, o mundo já está em movimento, a tua bondade nos guarda dia a dia e nos dá força, vigor, capacidade mental para vivermos nessa terra. Louvado seja o Deus, cujos olhos percoem toda a terra e repousam sobre os teus filhos, sobre os teus justos, brigado pela tua graça dada a nós em Cristo Jesus. Nós estamos aqui nessa noite, meu Senhor, porque Cristo morreu por nós, porque o nosso rei, Jesus Cristo, ele verteu sangue para nos comprar para ele mesmo e para ti, nosso Deus e Pai. somos propriedade particular do Senhor, o teu Espírito é o selo na nossa vida, somos a tua propriedade particular e nós queremos fazer aquilo que te agrada para o teu inteiro agrado, Senhor. Nós não queremos viver só para nós mesmos, egoisticamente, nossos planos são pequenos, nossos planos são falhos, mas aquilo que o Senhor planejou para nós é eterno, aquilo que o Senhor planejou para nós é poderoso, aquilo que o Senhor planejou para nós durará para sempre. Queremos andar nesta dimensão, meu Deus, servir no Senhor com alegria todos os dias da nossa vida. nós queremos te servir diariamente, não somente alguns dias da semana, nós queremos andar, respirar, ter contato com os outros, dignificando o teu nome, declarando quem tu és, o teu amor, o teu evangelho, para que vidas sejam alcançadas. Deus nos ajuda a nesse novo ciclo que o mundo celebra como novo, mas que para nós é contínuo, meu Deus, todos os dias nós queremos viver para o louvor da tua glória, todos os dias queremos celebrar a comunhão com o Rei Jesus, todos os dias desse novo ciclo queremos santificar a nós mesmos, servir-te com alegria, cheio do teu Espírito, cheio da tua autoridade, cheio do teu poder, age através das nossas vidas, age em nós, Senhor, age por meio de nós, da tua igreja, não somente esse rebanho, mas toda a tua igreja lá face da terra, levanta o teu povo, meu Deus, que o teu povo não se omita a brilhar, a brilhar a tua glória, que o teu povo não se omita a ascensão e luz dessa terra, cada dia mais o reino das trevas está se agigantando, Senhor, mas maior é aquele que está em nós, maior é aquele que está em nós, do que aquilo que está no mundo, faz-nos brilhar, Senhor, faz-nos brilhar nesse novo ano a tua luz, a tua glória, possamos alcançar parentes, possamos alcançar nossos vizinhos, colegas de trabalho, de estudo, Senhor, possamos alcançar muitas vidas, brilhando aquilo que o Senhor nos tem dado de maior, a tua vida em nós, Cristo em nós, a esperança da glória, muito obrigado por esse momento, Senhor, que a tua bênção repouse sobre esta igreja, repouse sobre cada um, do pequenino ao mais ancião, a tua bênção seja sobre nós, que haja comunhão, que haja trabalho, que haja muita disposição, em ti servir, com o amor, com muito amor, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, 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 glória a Deus, virou meu irmão, você sentiu que virou, você não sentiu não que virou, já virou, já, faz um minuto, você pode confraternizar com o seu irmão, dá um abraço, o santo está de seu lado, minha querida, você é uma bênção, eu te amo muito, eu amo mesmo, de verdade, um minuto. Obrigado.